... das portas armadas para produzir cloroquina, isso é o clima! ... da pandemia, pensa de comprar da Alphina, ao longo do imposto da 15 anos, pode me ganhar de água! E eu estou aqui reivindicando, ajudando a reivindicar esse Fora Bolsonaro, porque nós somos contra esse regime fascista que se apoderou do Brasil, nós somos contra a incompetência geral que tomou conta da presidência da república, não só através do presidente da república, mas também dos seus ministros. Hoje vive uma grande crise social, são milhares na miséria, no desemprego! Os partidos que a gente estão presentes, nós não podemos esperar 2022! ... do castelo Branco que falou que o sonho melhora a minha vida, o tomado dos anos, pode ser que isso venha... ... esse é o único problema que já já sai! ... empurrando o povo que precisa de sobreviver para se abraçar... ... então nós viemos aqui para reivindicar política de auxílio emergencial para toda a população que precisa nesse momento, a gente está aqui para reivindicar vacina já, imediatamente para toda a população, e para isso acontecer, a gente está aqui para reivindicar o caminho necessário, que é Fora Bolsonaro e Mourão. ...